Bom dia galera do meu canal, passando aqui pra mostrar pra vocês Isso aqui é Rio Purus, Amazônia, município de Itapauá Tô passando pra mostrar pra vocês a mandioca da Amazônia Aqui ó, aqui ela tá dentro da canoa E aqui o pessoal já tá preparando ela Aqui ó, o daqui não tá não aqui rapaz Tá só o pessoal daqui ó Olha aí ó Isso aqui é pra fazer a farinha na Amazônia Mandioca Dá grossa e mão boa pra plantar né As pessoas que tem a mão assim não boa pra plantar né Olha a terra que é boa Mandioca da Amazônia Quem não conhece a mandioca da Amazônia É essa aqui ó Isso é Rio Purus, Amazônia, município de Itapauá Não deixe de se inscrever no canal Coisas da Amazônia, Josafá Amaral Os melhores vídeos da Amazônia estão lá Olha só Oi Oi O que eu faço pra me entrar nesse canal? Hein? É só acessar no canal Coisas da Amazônia Josafá Amaral tá lá Aí se inscreve no canal Isso é Amazônia, papai Valeu, tchau, tchau, bom dia